Bem-vindos, meu nome é Vanilton, queria apresentar a versão DS Player do Code de Jarvis 16 com suporte a utilizar codecs internos ou externos, renderizadores internos ou externos. Isto na versão DS Player, porque até bem pouco tempo atrás era necessário instalar externamente vários itens como o LAV, o XY Filter, o MADVR e assim por diante. Nesta versão mais recente, uma boa parte dos ajustes necessários, das instalações necessárias já estão embarcadas nativamente, mas você ainda continua com a possibilidade de tanto utilizar os ajustes internos, ou seja, os codecs, todos pré-instalados e configurados, ou utilizar externo. Você faz isso nesse item, gerenciar ajustes via interface do Code, se você optar por carregar e salvar via database DS Player, significa que aqui, você vai estar utilizando os filtros arquivos de legenda interno, significa que você vai estar usando o LAV interno, e se você quiser utilizar externamente, você tem que utilizar essa opção, carregar do perfil ativo MADVR, com isso, você vai estar buscando perfil e arquivos externos que você deve instalar totalmente. Então, para quem está começando, melhor optar por deixar na opção carregar e salvar via database DS Player. Nesse caso, a única coisa que precisa ser instalado extra é o MADVR. muito bem, vamos dar uma olhadinha então aqui, eu vou confirmar esse Intel, para que vocês possam visualizar como é que é possível configurar pela interface gráfica, então basicamente, só recapitulando, nós vamos utilizar aqui, Codex LAV 066 interno, XY filter interno, MADVR externo. Mas, os arquivos de configuração de vídeo estarão todos prontos, não é necessário adicionar nenhum arquivo XML, nada, basicamente é só mandar reproduzir o vídeo, o player nativo passa a ser o DS Player, mas você ainda conta com a opção de selecionar com qual dos dois que você quer reproduzir. Lembrando que o DVD Player é o player nativo do Code, na versão original, esse nome vai ser alterado daqui a poucos dias, está sendo refeito todo o player de vídeo, vai passar a se chamar vídeo player, que é o nome mais DVD Player, que é um nome que remete apenas a época em que era voltado para reprodução de DVDs, pois bem, vai passar a se chamar vídeo player, que é o nome mais adequado. com relação a DS Player, então que é padrão, se você der um enter, você vai reproduzir, vamos colocar aqui para vocês verem como é que funciona, pois bem, aqui nós estamos reproduzindo, utilizando o player, o DS Player, com o renderizador MadVR, conforme vocês estão vendo os filtros ativos ali, o XY, o subfilter para a legenda, o live de áudio, o splitter e o live video, esses números que vocês estão vendo altos assim é porque como eu estou gravando ele acaba elevando bastante o uso do processador, pois bem, o que acontece, você tem aqui opções de ajustes, você pressionando o menu M, você vai em vídeo e aqui você tem diferentes opções que eu ativei já, que é como reduzir os artefatos de Bunny, Finesharp para aprimoramento de imagem, LumaSharp, AdaptativeSharp, todos eles são voltados para melhorias de imagem, e aqui o que é interessante, por exemplo, o Stringt aqui é a força da intensidade do ajuste, se você der um enter aqui, você é capaz de fazer ajustes que se refletem imediatamente na imagem, desta forma é possível você fazer ajustes finos no seu sistema, mais que isso é o seguinte, após você fazer os ajustes, você deve lembrar sempre de subir até o topo e salvar ajustes, salvar para todos os vídeos e aqui definir como padrão para todas as configurações, ou seja, isto vai parar em um banco de dados, que vai guardar todas as configurações, aqui você pode fazer diferentes ajustes, totalmente e diretamente da interface gráfica, a outra possibilidade é você fazer os ajustes do MAD VR, do renderizador, pela bandeja do Windows, mas daí você vai ter que fazer pela configuração, pela configuração de usar externo, internamente você pode fazer direto por aqui vou deixar rodar um pouquinho para vocês verem a qualidade da imagem, qualidade da legenda e é bem bacana e é um player que facilitou agora com instalador novo, já que anteriormente você precisava instalar externamente vários programas, fazer diferentes configurações para que funcione, atualmente a única coisa externa, além do instalador do code, é você instalar o MAD VR, que basicamente é só descompactar um arquivo zip e rodar o install BAT como administrador e nada mais, é um processo bastante simples, e a qualidade da imagem como vocês podem ver é bem interessante é isso, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo, eu baixei o áudio aqui para não interferir né então, espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem dúvidas usem no fórum que eu terei prazer em responder com o mesmo que o canal do youtube agradeço a oportunidade deem um joia, curtam o canal visite o fórum para maiores informações nos vemos pelo mundo um grande abraço a todos e até a próxima